Jornal da Manhã. Carnaval de ofertas com preços especiais para você economizar. É aqui no Central Supermercados, confira. Cerveja Cristal Lata trezentos e cinquenta ML por um e cinquenta e nove no cartão Central Max. Tem cerveja Brama Duplo Malte, Lata trezentos e cinquenta ML, só dois e sessenta e nove com cartão Central Max. Cerveja Skol Beats Caipirinha, duzentos e sessenta e nove ML por dois e noventa e nove no cartão Central Max. E não para por aí, energético Red Bull tradicional duzentos e cinquenta ML, só seis e noventa e nove no cartão Central Max. Tem carne de boi ponta de peito maturata quilo por vinte e sete e noventa e cinco. Carne de boi fraldão quilo por trinta e quatro e noventa e linguiça churrasca Aurora quilo por catorze e noventa e cinco. E muito mais ofertas você encontra aqui no Central Max. O máximo em supermercado. Loja de Presidente Epitácio.